Salve galera, do Clássico Planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai completar aqui as missões do modo História, galera. No vídeo anterior, a missão, o modo História que pediu para a gente estar evoluindo o rádio, tá? Eu já fiz a evolução aqui do rádio, demorei um pouquinho para trazer vídeos, tá galera? Mas eu vou continuar aqui, vou mostrar para vocês o relatório de batalha para quem... Ó, parabéns aqui, tá galera? As pessoas que... Ó, os caras bem mais fortes que eu, galera. Estou com 200 e pouco, 421. Os caras vêm na base aqui, ó. Parabéns aí, tá? Essa galera aqui que vem na base e não rouba nada. Eu faço a mesma coisa, tá galera? Eu vou em base de iniciante, mano. Porque eu gosto... O player menor que o meu, eu vou lá, pego meus pontinhos, não levo nada. Tá, ó. Todas as invasões aqui. Só esse daqui, né? Que, ó, às vezes os pessoal, eles levam. Beleza? Agora vamos fazer as missões aqui. Entre na base de pesquisas da UPM. Antes disso, galera, eu vou mostrar aqui qual é o layout da minha base. Vou até gravar um vídeo atualizado mostrando esse layout aqui, tá? Só por cima aqui para vocês verem. Não gosto muito de mostrar o layout da minha base, não, né, galera? Porque como o jogo, ele é online, né? Multiplayer. A galera pode acabar vendo o vídeo aqui, sabendo aonde que tá os seus baús, né? Porém, aqui é bem simples de tá achando os baús, né? Não é tão difícil. Tem uma machadinha, um C4, uma coisa que você consegue adentrar a base tranquilamente, né? Então, eu tô com umas curas aqui bem básicas. Meu personagem está deste jeito. Sim, galera, eu tô até que fraco aqui pelo level que eu estou, tá? Já era pra eu estar lá por 300k de poder. Mas, é justamente por conta disso, tá, galera? Que às vezes eu não vou em um certo local, porque eu quero gravar pra vocês esse local a primeira vez, né? Então, eu acabo nem indo lá. Então, não sei como é que vai ser essa parte aqui, tá, galera? O que é que eu vou fazer? Ó, e é PVP essa parte aqui. Mas, na missão, não vai contar o PVP, tá? Aqui é a base de pesquisa da UPM. A gente vai ter esses itens aqui. Os mesmos itens praticamente do mapa, sem ser o PVP, né? É uma outra forma pra você poder estar farmando os itens que você deseja. Beleza? Então, tá aqui. Entre na base de pesquisa. A gente precisa conversar com ele, alguma coisa? Não há limites para a ciência. A única limitação é você. Cara, lembrou, lembrou bastante aqui os laboratórios, tá? Vamos lá, o guarda. Beleza? O outro ali já subiu. Foi com uma pancada só. Vamos entrar aqui, ó. Será que a gente... Bem, aqui tá fechado, tá, galera? Vamos circular pra cá, na direita. Vamos ver como é que é o mapa, né? Primeira vez que eu venho. Bom, então o mapa tem essa parte aqui. Prisão. Provavelmente vai ser essa parte que a gente vai entrar. Caraca! Bem diferente este local aqui, hein? Vamos lá. E se você estiver precisando de um clã também, tá, galera? Opa, o que é isso aqui? Ah, não tá no mapa, beleza. O acampamento aqui, Dark Tutorial. Beleza? Tá como... É, não tem muitas vagas, né, galera? Dark Tutorial. Mas assim que liberar uma vaga, eu posso estar dissonando aí você, tá? Beleza? Ó, já foi feita a eliminação desses indivíduos. Esse negocinho aqui não passa por aqui, beleza? Dá pra gente passar de boa. Ó o Tylee! Vamos lá conversar aqui com ele. Hum? É, não dá. Ele não fala nada, tá? Não fala nada. Só fez... Hum? Ficou quietinho. Guarda. Subiu. Pancadation. Tá, vamos ver a senha aqui. 55, 73. Vamos lá. 55, 73. Vixe, o cão tá meio que bugado aqui, ó. Vamos lá. Ué, não dá pra abrir a portinha aqui também, não, galera? Não dá pra abrir a portinha. 55, 73, né? Vamos guardar essa senha. Vamos pra lá, então. Aqui não dá pra gente ir, não, tá? Ó, galera. O negócio é o seguinte, ó. Já tava até desistindo já aqui. Aí eu voltei, tá? Tava bugado. Parece que tava bugado, tá? Eu tava voltando aqui. Falei, mano, deixa eu voltar pra prisão da UPM. Cara, então eu já vi que esses mapas aqui daqui pra frente vai tá meio que bugado, tá? A galera avisou aí, tá? Não esperava que houvesse apenas algumas pessoas dentro da base. Ele zomba. Claro, hoje é um grande dia. Todos aqueles que se achavam importantes foram para a primeira estação de trilhos, que é o altar central. O Tocastor foi um bando de Zé Ninguém, com quem ninguém se preocupa e páreas como nós. Tudo bem, não perca tempo. E vá salvar sua adorável garotinha. Ou será tarde demais. Pegue este mapa e vai encontrar o William. Ele vai te ajudar, tá? Ó, então, galera, vá até a porta de frente, tá? Agora sim, olha. É, droga, a porta está trancada. Eu preciso encontrar um jeito de entrar. Cara, eu acabei de fazer isso, tá, galera? Então, cara, se você entrar aqui e tiver certa dificuldade, é até bom ter gravado por conta disso, né? O clone aumentou sua compatibilidade com o novo sistema mundial em 3 pontos percentuais. Além a quem? Do alvo em alerta. Quem é você, o novato? Sim, eu sou o novo guarda, mas ninguém se compara a um figurão como você. Ah, o que foi aquele novo mundo que você mencionou antes? Tá, isso mesmo. Todo pesquisador é um figurão. O sistema do novo mundo é uma tecnologia que transmite o corpo e a consciência humana com o poder das helicas da Atlântara. E é claro que ainda estamos nos estágios iniciais, mas, teoricamente, sua forma fina. Deveria ser... Esperem um segundo. Acho que já te vi antes. Deixa eu me pensar. Começa a correr. Guarda! Temos um intruso! Eita, pega! Ele conheceu a gente, cara. Ele conheceu a gente. Vai atrás do pesquisador. Tá, ok. Vamos lá. Deixa eu encher a minha vida aqui antes. Opa! Apareceu uns inimigos aqui também. Já era. Já foram feitas as eliminações deles. Tá, ok. Recupere o código da porta dos arquivos. Tá, é 7735. Alguma coisa. Até esqueci, cara. Deixa eu ver aqui. Mas a gente vai ter que ver de qualquer... É 5573. 5573. Beleza. 5573. Liberamos aqui a porta-inhola. Guarda da UPM. Receba o que é gratuito. Mate. Ultimamente os guardas no caminho. Tem que ser furtivamente mesmo? Tá, esse aqui já vai receber o dele. Pancadeixa. Contou também esse daqui. Vamos agora no outro, ó. Cadê? O que é isso aqui? São cães? Guardas. Guardas e o cão, ó. Vai, vai, filho. Não conta, galera. Se a gente fizer a eliminação dele, aparentemente... Se ele ver a gente, tá? Que estranho, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Tem que ser assim. Ó, já foi... Opa! Nenhum alvo encontrado. Também não contou esse daí, tá, galera? Tem que ser os alvos certos. Ok. Deixa eu esperar a habilidade carregar aqui. Guarda. Recebeu o que era dele. Foram três. Tá? E tá pedindo mais um aqui. Vou fazer a eliminação logo desses três aqui, galera. Deixa eu só carregar a habilidade. Olha aí, ó. Aicão. Já era, subiu. E os guardas aqui vão subir nessa também, ó. Eu percebi que a minha sede, galera, tá baixando muito aqui. Beleza. Já era. Recompensa. Tá. Colete arquivos. Vamos lá, então. Coletar esses arquivos. Tem os inimigos ali, mas... Aparentemente a gente não precisa cuidar deles, não. Tá. Registro 1. Jack voltou com a garotinha. O chefe está muito satisfeito. Registro 2. Parece haver um novo ramo do Departamento de Ciências, mas muito poucas pessoas foram transferidas para lá. Eles são muito reservados sobre o que estão pesquisando. Registro 3. Ah. Aquele garoto Chester me disse que tinha uma nova religião em tal ambiente. O caos certamente é inevitável. Registro 4. O novo mundo certamente existe. Um reino divino, tá? Pessoas estão loucas. Espera um grito. Eu acho que foi aquele pesquisador, tá? Então encontra a origem do grito. Vamos passar por aqui. Tá ok. Deixa eu matei só daqueles carinhas que estão para lá. Opa. Peraí, 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 peraí. Olha lá que negócio de doido, né, mano? O mapa é todo bugadaço, cara. Eu já estou aqui. Tente acalmar o pesquisador. Vamos falar com ele. Você poderia fazer o favor de parar de correr? Ok, tudo bem. Eu te conheço. Você é o carrasco do Eric, não é? Eu não vou a lugar nenhum. Mas isso não significa que você pode me usar para alimentar para aqueles mutantes. Eu sou um intelectual. Você sabe. O que é? Oh. Pelo menos é o que as pessoas dizem dentro da base. Deve ser apenas um boato, certo? Espere. Os monstros estão vindo. Tá ok? Então vamos lá. Olha ele saindo correndo. Ele vai para cima dos monstros, cara. O que é dele correr dentro dos monstros, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos relevar. Por que esses mutantes continuam saindo do controle? Foi porque você mexeu com as pessoas erradas. Isso não é possível. Eu nunca quis ter nada a ver com os confrontos da organização. A única coisa que sempre quis foi fazer pesquisas. Às vezes, o silêncio pode ser visto como sinistro. Possivelmente. Mas obrigado por me salvar. O William está logo à frente na sala de neurociências. É isso dos comportamentais. Desculpe. Tenho que sair daqui. Tá ok. Então vai lá. Tá pedindo. Aqui não tem como a gente escapar desse negócio aqui. Eu não sei esperar, né? Ele soltar esta rajada. Opa. Toma. Já foi. Vai até o William. Entramos aqui. Opa. Você viu a gente? Vai pagar caro por isso, tá? Vamos falar aqui, pessoa misteriosa. É bom ver você de novo, seu vivente. Meu nome é o William. Eu sou assistente do Eric. Essa não parece ser a melhor hora para bater um papo. Há muitas coisas que precisamos fazer antes de interromper o ritual da sacrifício de alma. Eu vou salvar a Claire. Para interromper o ritual, você precisa primeiro desligar o sistema de toxinas da área de cultivo. E depois é destruído os três centros de biocomputação, perto do altar. E por último, se não pudermos salvar a Claire, eu não vou fazer nada disso. Tá bom. Você precisa entender que é um fardo. A Claire está viva. Mas tudo bem. Eu vou te ajudar a salvar Claire, para que ambos consigamos o que queremos, não é? É um fardo, hein? Vai até a sala de controle. Tá, adiando a menininha, velho. Esse cara... Maldade pura. Pronto. Já foi feita a eliminação. Então, tá aí, ó. Vá à próxima sala de controle de gás venenoso. Vamos lá. Caraca, tem que botar tudo isso de novo? Perfeito. Já chegamos aqui. A eliminação deles foi não feita com sucesso. Tá, o que a gente precisa fazer aqui agora? Desliga a última máquina. Vamos lá. Não deveria haver mais névoa tóxica. Fala com o William. Ele provavelmente enganou a gente, né? Agora você também precisa ligar o sistema de ventilação na área de cultivo e limpar todas as biotexinas restantes no ar. Enquanto você estiver fazendo isso, vou ajudar a desativar o sistema de alarme na área de cultivo. Tá ok. Vá à sala de controle da ventilação. Partiu. Opa, soldadinho já nasceu de novo. Caraca, esse é forte, hein? Ó, ele tá tacando até bomba em mim, mano. Abra a porta, tá? Onde que é a porta? Ó, ele vindo aqui, ó. Abrei essa portinha. Beleza, tem mais um inimigo ali pra gente poder tá cuidando dele, certo? Ó lá, guarda. Esse aqui é seu. Agora vamos lá. Desativation. Certo. Todas as que ficaram nasceras serão eliminadas, tá? Fora do laboratório biológico. Vamos lá. Vamos sair daqui. Esse aqui arrancou uma vida considerável, tá? Agradeço ao William. Deixa eu encher minha vida aqui. Tô muito afim de agradecer ele, não? Parece que tem mais alguma coisa por aí. Talvez você esteja se perguntando, por que estamos liberando biotoxinas dentro da base? A resposta é muito simples. Essas biotoxinas não se destinam inicialmente a manter os intrusos afastados, mas as criaturas que estão ativas na área. Supomos que as biotoxinas ajudem a suprimir suas agressões. Vou te dar um conselho. Essas criaturas são apenas clones genéticos, inferiores. Que vivem com o tour. Sem consciência não correspondem às suas expectativas. Não esqueça disso. Não se preocupe. Fique de olho, tá? Eles são clones da Claire. Eita, pega! Vai até a sala de controle do laboratório biológico. Vamos lá. Eles são clones da Claire, cara. Encontra uma maneira de quebrar o interruptor da porta com o William. Tá, vamos lá. Caraca, clones da Claire, mano. O barato é louco, hein? Vamos continuar procurando a Claire, tá? Vamos lá. O negócio aqui tá sinistro, hein, galera? Olha o tanto de inimigos aqui agora, hein? Miramos em um, acertamos todos. Olha o tanto de inimigos, tá? Verifica a incubadora. Tá, acho que não tem nenhum inimigo ali à nossa frente. Tá, ó. Na verdade, é uma cabana de cultivo dos clones da Claire. O que eu faço? Eu não posso encará-los. Evite o clone da Claire. Tá, então a gente tem que evitar... É... Cadê? Pra cá. Olha lá, um levantou. Um levantou. Tá, vamos pra cá. Eu não evitei, não. Ah, mas o clone da Claire tá bem... Ela é forte, mano. Tá, vamos lá. Não tem como evitar os clones. Eles tão vindo em cima de mim, poxa. Guarda. Perfeito. Não tem como evitar os clones, mano. Eles vêm em cima de mim. Ainda bem que não parece com ela, né? Desativa o computador central do laboratório biológico. Vamos lá. O negócio começa a ficar bem sinistro aqui, hein? Tá. Explore a base de pesquisa. Vamos continuar que tem mais inimigos... O que é isso aqui? Ah, é... É minério, tá? Então vamos lá, que é um clone. E são fáceis, tal. O mais difícil aí, digamos, seriam esses soldados, né? Perfeito. Tem um carinha aqui na frente, provavelmente. A Claire. Ih, não é a Claire, galera. Não é a Claire. Hi! Claire, eu vim te salvar. Eu vim tirar desta ilha maldita. Não fala nada. Não, eu não posso ir. Você será entregue ao altar como sacrifício. Os membros da OP me mentiram para você. Eu sei. Eu sei o que significa muito mais do que você. Você tem que voltar. Para que eu possa, pelo menos, garantir sua segurança. Tá, ela saiu correndo. Não sabemos se é ela mesmo, naturalmente. Siga atrás de Claire. Tá, vamos lá. A Claire é sempre assim, mano. Tem que sair correndo. Tá, vamos continuar aqui. Obtei informações sobre Claire com Eric. Ela sumiu. Sumiu. Beleza. E aí, Claire? Ela saiu daqui agora mesmo. Até você está perdendo o controle agora? Não, tenho tempo para brigar com você. Eu tenho que... Eu vou... Calma, calma. Se o que você está dizendo é verdade, acho que ela está viajando entre os espaços de uma maneira que não entendemos. O quê? Você espera que eu acredite nesses enredos fictícios? Ridículos. E se eu tiver razão, a fumaça preta e os mutantes nessa ilha pode ser explicado pela ciência passada? Se eu disser que uma técnica de movimento espacial aproximado foi testado há 10 anos, Temo que ela tenha mesmo dominado algumas das formas que nos movemos no espaço. As coisas não parecem boas, porque significa que ela deve ter se oferecido para participar do sacrifício. Isso é loucura. Estou começando a gostar dessa garotinha agora. Vá, digite este comando de vírus no centro de biocomputação. Aqua 3 do lado de fora. Então, ainda podemos ter uma chance. Caramba, eu estava planejando assumir o controle da base totalmente. Tá, vai ter a central aqui que está pedindo para a gente ir. A história aqui desse game, galera, é bem louca. Tá? A história era viajada mesmo, tá? Olha, apareceu mais inimigos aqui agora, do nada. Tá bom, sucesso. Ó o Rango, o Rango você vai morrer aí, cara. Me ajuda aí. Vamos seguir aqui agora. Estou com sede, tá? Depois eu bebo. Vírus injetado, espero que funcione. Vai até o centro de computação. Aqui, ó. Estamos saindo da base, tá? Caraca, não. É hora de acabar com esse negócio aí, velho. Pronto, já subiu. Aí, mais inimigos. Ô, coisa boa. É inimigo para tudo e qualquer lado. Querendo matar o Rango. Ô, senhor. Dá aqui logo. Deixa o Rango ir par, senhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Fale com o Eric de novo. Ô, senhor. Toda hora você está aparecendo aqui, velho. Ouça, temos que ir logo. Você precisa me ajudar a ganhar tempo. Não. Não. Eu preciso explicar isso para você. Não. A área do altar é fortemente protegida. Sinto dizer. Mas, você não terá nenhuma chance se você for lá sozinho. Que tal trabalhamos juntos novamente? Distrai a alma. E eu farei o que tenho que fazer sem que ninguém perceba. Quando chegar a hora certa, BUM! Você salva a sua garota e eu consigo a minha UPM. Nunca é fácil. Mas, de alguma forma, você conseguiu sobreviver todas as vezes. Não é? Ainda alguns suprimentos na sala de descanso. Que podem ser úteis. Tá. Então, vamos lá. Vamos seguir por aqui. Cara, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para beber, cara. É. É, aqui eu não tenho nada para beber, não. Mas, vamos continuar aqui. Cadê o soldado? Vamos focar no soldado primeiro. Já foi feita a eliminação. Vamos lá. Derrote os perseguidores na área de convivência. Os perseguidores aqui, ó. Clã-clones, soldados. Perfeito. Já foram feitas a eliminação deles aqui. Batei a área central. Vou voltar tudo aqui. Tá, galera? Acho que é essa portinha aqui agora que vai liberar. Exatamente, tá? Perfeito. Perfeito. Opa! Mais inimigos aqui adiante. Já foi. Vamos abrir essa portinha aqui, galera. Agora sim, hein? Chegamos. Ignorem os cientistas da UPM. Tá. Tá? Pega, velho. Olha isso. Chefe da UPM. Rango. Adeus, Rango. Você vai morrer, velho. Você é a alma. Isso mesmo. Sou eu quem conduzo os seres humanos para a Terra Prometida. Para as novas fronteiras da evolução da vida. Quer dizer, você parece o único maníaco por aqui. Os grandes pioneiros estão sempre solitários e são incompreendidos pelo povo. Eu não te culpo. Talvez você nunca tenha considerado a possibilidade de não chegar até o fim. Covarde! A única razão pela qual você ainda está aqui viva é por causa de um acordo que fizemos com a Claire. Você está fazendo um acordo com uma criança? Alma, você não tem vergonha? Tá. Tente convencer a Claire. Olha isso, cara. Algo não vai dar muito certo aqui, não. Claire, vá logo. Antes que seja tarde demais. Não importa o que esses maníacos falam. Você deve saber que parece uma infância normal e feliz. Volte, por favor. Tá bom. Ela viu a verdade. E isso é o que importa. Tenho certeza que se você quiser, você pode sair daqui. Este é o meu dever. É meu destino. Tá. Então vamos lá. Escute ambos os lados. Vamos conversar aqui com o PM. Eric. Se eu soubesse que você é a pessoa que trabalha para a FM, você não estaria vivo. Ah, então é o Eric aqui, ó. Calha a boca, seu lunático. Você perdeu sua alma de cientista UPM? A FM? Como esses nomes são idiotas? Você esqueceu que todos nós já fomos membros da equipe de pesquisa? Vocês terão muito tempo para discutirem. Agora eu declaro que a FM está oficialmente assumindo a UPM e a lei marcial entra em vigor agora. Lembre-se, isto é temporário. Não se atreva a assumir o meu controle, se ainda quiserem resolver o mistério da nova civilização. Seu controle? Eu nunca esperaria que algo assim saísse da boca de alguém que só faz pesquisa todos os dias. Isso me deixa louco. Droga! Eu só queria me concentrar na minha pesquisa. Controle? Eu não me importo com nenhum controle idiota. Foi tudo você. Foi por causa de você. Ah, uma que perdi tanto tempo. Agora vamos voltar ao normal. Pá, que está carregando... Está encarregado de combater as ameaças externas. E vamos nos consertar nas nossas pesquisas. Mais um passo. Apenas mais um passo. Não vou deixar você destruir tudo. Sobre Vence, pegue a Claire e saia daqui. Né, a gente. William, estará esperando por você no subsolo. Alma, é hora de acabarmos com isso. Tá, então vamos... Cadê? Insira o vírus no altar mecânico. Eles vão deixar a gente fazer tudo isso. Olhando ali, tá bom. Convença a Claire a ir com você. Vamos lá. Venha comigo primeiro, ok? Não importa o que você queira fazer. Olhando para algum lugar sem propósito. Ouça, temos que conversar. Mas não aqui. Olhando para trás e balançando a cabeça lentamente. Tá, saia de fininho do caos com a Claire. Ah, ela decidiu vir com a gente. Estava... Decidiu finalmente. Está exausto, né? Então tá lá. Destranque o portão da área central. Tem mais um inimigo ali. Vá para a saída da base de pesquisa. Tá, com o clone. Já era. Vamos sair daqui. Perfeito, ó. Melhor é a bancada de trabalho para o level 4. Ué, não tá. A minha bancada não tava. Então era isso, tá, galera. Parece que a gente conseguiu a Claire. Agora vai ficar seguindo a gente. Tá ok. Deixa eu voltar aqui para a base. Vamos voltar aqui para a prisão. Indo para a prisão da UPM. Agora... Caraca, mano. O clone não tá no level 4. Para mim tava, tá? Eita. Já chegamos de frente aqui com um monte de inimigos. Tá ok. Agora a gente conseguiu lembrar essa parte aqui. Vou voltar para a base, né? Esse aqui é o mapa que já tava liberado. Eu pensei que ia, sei lá... Aniquilação da linhada. Que eu tô tendo que fazer também. O próximo vídeo provavelmente será da aniquilação da linhada. Deixa eu só entrar aqui para ver o que... Na bancada de couro... Eu não sei. Para mim eu tinha evoluído ela já, velho. Bancada de couro. Ah, tá no level 3, ó. Então tá bom, tá, galera. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Outra coisa evoluindo. Acho que não. Vou colocar aqui para evoluir ela. Eu não sei porque... 14 horas. Tá. Então agora é o seguinte, tá, galera. Eu vou esperar que essa bancada evoluir, tá? Já era para eu ter feito isso. Esses negócios. A gente vai evoluindo baú, vai evoluindo aquilo, vai evoluindo aquilo outro. E esquece, né? Beleza, galera? Então, por enquanto, eu vou ficar por aqui, né? O vídeo do modo história a gente vai finalizar aqui. No próximo, galera, eu vou... Provavelmente será alguma coisa assim referente à aniquilação da linhada, né? Pois eu tô aqui, galera. Eu não tô limpando. Porque eu comentei com vocês, galera. Eu não tô fazendo certos mapas aí, porque eu tô gravando, tá? A gente tá falando... Nossa, tá no level 89. Eu não preciso estar com 400k de poder. Mas, galera, eu gravo o conteúdo aqui para vocês, né? Então eu faço esse sacrifício. Vou chegar, vou chegar. E tamo junto, tá? Pode ver a aniquilação da linhada aqui, galera. Cadê a aniquilação da linhada? Eu ainda não fiz as outras, tá? Eu gravei o vídeo dessa daqui do andar 27. Foi o último que eu gravei. Esse aqui já era... Eu já tô bem forte, tá? Ó, tá pedindo 10. 23k de poder já era pra eu ter passado isso aqui há muito tempo. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar aqui a aniquilação da linhada, tá? Ok? Então tamo junto. Se você gostou, apoia essa série no canal. Assistiu até aqui. É extremamente importante, galera, que você deixe o seu like no vídeo, tá? Pois o canal, ele depende muito de interações, tá? Comentários, o YouTube aí. Ele não divulga. Ainda mais que esse jogo aqui, galera, dependendo do nível que a gente já tá. Por exemplo, esse nível aqui das missões que a gente tá pro... Do Lost. Geralmente, as galera, ela já tá já evoluída. Ela não assiste muitos vídeos aqui. Poucas pessoas assistem os vídeos conforme o level, tá? A galera vai assistir primeiro os primeiros capítulos, né? E tudo mais, então conto muito com a sua ajuda que assistiu até aqui. Com o seu like e o seu comentário. É uma forma gratuita, tá, galera? É só deixar o likezão aí. Comenta aí. Salve. Ah, é, entendeu? Deixa o comentário relacionado ao jogo. Ao que você tá achando dele, beleza? A seção de comentários aí vai me ajudar demais, tá? Agora eu vou ter que farmar, tá, galera? Que acabou a madeira tudo aqui, ó. Tá bom? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau.